Mais uma vez De perdão Cristo Jesus Que é fiel Nos perdão Limpa do mal E dentro do Meu coração Obrigado Obrigado Senhor Não mereço Mas tu és Maravilhoso Obrigado Obrigado Senhor Não mereço Mas tu és Maravilhoso Mais uma vez Estou aqui E te adorar Mais uma vez Voltei aqui Pra te honrar Tanta bondade E amor Que há em ti Misericórdia Misericórdia Em meu Jesus Santo eu vi Obrigado Obrigado Senhor Não mereço Mas tu és Maravilhoso Obrigado Obrigado Senhor Não mereço Mas tu és Maravilhoso Mais uma vez Pude sentir O seu amor Mais uma vez Mais uma vez Obrigado Obrigado Não mereço Mas tu és Maravilhoso Obrigado 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 Senhor Obrigado Não mereço Mas tu és Maravilhoso 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 Muito em breve Eu irei Pra muito longe Bem distante Das tristezas Deste mundo Onde as lágrimas Que molham O meu rosto Nunca mais Terei que enxugar Onde o descanso Onde o descanso Onde o descanso A me espera Onde a vida Onde a vida Onde a vida Nunca se encerra Voarei Voarei Além do céu Além das estrelas Voarei alto Como um pássaro Com asas e anjos Voarei Voarei Em direção Da minha pátria Com os milhões De salvos Eu vou Me encontrar Com meu Senhor Lá em cima 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 Onde muitos Que já foram Vou rever Sei que este dia Não Não vai demorar Pois sinais Já anunciam Sua volta Oh A como eu quero A como eu quero A como eu quero Ir pra meu novo lar A como eu quero A como eu quero A como eu quero Meu Jesus encontrar Voarei, além do céu, além das estrelas Voarei alto como um pássaro, com as ase e anjos Voarei, voarei em direção da minha patria Com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor Voarei em direção da minha pátria Com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor Voarei em direção Voarei em direção Voarei em direção Voarei em direção